Sabia que na Segunda Guerra Mundial, as enfermeiras tiveram que aprender a pular de paraquedas para poder tratar os feridos? Sério? Tudo isso em nome do amor pelo cuidado ao próximo, né cara? Que legal. Está no ar o Múltipla Escolha, com comentários, dicas e curiosidades sobre os cursos de graduação da UERJ. Você sabia que o profissional de enfermagem é essencial para a recuperação completa do paciente? A enfermagem é a arte de cuidar do próximo e promover o bem-estar em todas as etapas do processo de saúde e de doença. E hoje, quem bate um papo com a gente é o professor Ricardo Matos, vice-diretor da Faculdade de Enfermagem da UERJ. Com a família toda da área de saúde, e meu pai sendo profissional da área de enfermagem, como técnico de enfermagem, eu costumo dizer que a enfermagem me escolheu. E ao longo do processo, eu fui escolhendo também a enfermagem por reconhecê-la como uma grande profissão e ciência. Múltipla Escolha Seja bem-vindo, professor Ricardo. Quais são as funções do enfermeiro? Ele atua, de um modo geral, em cenários como atenção primária-saúde, onde se localizam as clínicas da família, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde, como tradicionalmente são mais conhecidos, como também nos ambulatórios especializados, ou seja, na atenção secundária e na atenção terciária, onde são localizados os hospitais, desde os hospitais gerais até os mais especializados. Esse profissional, ele atua tanto no âmbito do sistema único de saúde, onde prioritariamente compõe uma das principais forças de trabalho no país, como também na atenção privada. Qual o perfil do aluno de enfermagem? Eu diria que quem busca enfermagem tem que ter como meta, uma meta pessoal, querer e gostar das relações humanas, tendo em vista que o objeto principal do nosso trabalho é a pessoa humana. Então, nossa atuação, ela vai desde cuidados diretos a cuidados indiretos também, como, por exemplo, a pesquisa, o ensino, mas sempre com foco na pessoa. Então, eu diria que o perfil desse nosso aluno, ele tem que levar este aspecto sempre em consideração. Quais as áreas de atuação do profissional de enfermagem? Curiosamente, mesmo frente às crises econômicas que a gente está experimentando, eu diria que o mercado de trabalho da enfermagem, ele jamais vai cessar, ele jamais vai arrefecer, porque pessoas demandam, precisam o tempo todo de cuidados. Então, o sistema de saúde, e aí eu vou focalizar bastante no sistema único de saúde, por uma questão de defesa mesmo, ele tende a crescer, tende a se tornar cada vez mais robusto pelas próprias necessidades e incorporações tecnológicas e, portanto, vai demandar cada vez mais profissionais de enfermagem. Como anda o mercado de trabalho? A gente tem, por exemplo, o campo da saúde coletiva, onde o enfermeiro pode atuar como sanitarista, como epidemiologista, tão necessários no atual momento, e eu falo desse lugar por experiência própria, que é o campo que eu atuo, como programador de políticas públicas de saúde, óbvio. Esse enfermeiro, ele também tem áreas de atenção e de atuação, como, por exemplo, a obstetrícia, podendo realizar partos com risco habitual, que a gente diria, com baixo risco de pré-natal, e também conduzir todo o pré-natal. Ele atua em âmbito hospitalar, na terapia intensiva, na clínica médica. Temos também áreas que vêm se desenvolvendo hoje em dia, inclusive em ambulatórios particulares do próprio enfermeiro. E aí eu gostaria de citar, talvez por ser uma área também forte na nossa faculdade de enfermagem, a área de estomoterapia, onde ele pode ter justamente um consultório dele para tratamentos de feridas e ostomias. Qual a importância da enfermagem para o sistema de saúde? Responder sobre qual a importância da enfermagem para o sistema de saúde é um convite à reflexão a partir dos próprios relatórios e recomendações da Organização Mundial da Saúde e dos escritórios da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, que demonstram claramente que sem enfermagem não há sistema de saúde. Esse sistema de saúde não tem como seguir. É importante dizer que a enfermagem é a maior força de trabalho dos sistemas de saúde no mundo inteiro. Então, ela é fundamental. Professor Ricardo, muito obrigado por bater esse papo com a gente. Com certeza a galera conseguiu tirar todas as dúvidas sobre o curso de enfermagem. Se você se interessou pelo nosso conteúdo e quer saber mais sobre os cursos de graduação da UERJ, entre no site cte.uerj.br barra rádio UERJ. E até a próxima!